Como curar o intestino e se livrar de sintomas desagradáveis como gases, diarreia, intestino preso, mal-estar, inchaço, estufamento abdominal e muitos outros com um método 100% natural, passo a passo e comprovado e validado por mais de mil pessoas até agora. É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Nesse vídeo aqui eu vou te contar sobre uma estratégia alimentar que beneficia muitas pessoas. Na verdade, diversos tipos de pessoas que sofrem com sintomas como azia e queimação, refluxo, gastroesofágico, dores abdominais e cólicas, estufamento, gases, intestino muito preso, constipação, intestino muito solto, diarreia, fezes sem muita consistência, confusão mental e fadiga, dentre tantos e tantos outros, tantas manifestações do intestino fragilizado se beneficiam do que a gente vai chamar aqui de uma dieta amiga do intestino. Sendo que muitas pessoas que adotam a estratégia que você vai aprender nesse vídeo aqui, o sistema do intestino inteligente, elas observam uma completa melhora ou até mesmo remissão total desses sintomas que eu descrevi. E a gente está falando não só da manifestação desses sintomas, não é só você sentindo isso, inclusive pessoas diagnosticadas com condições intestinais como, por exemplo, algum tipo de disbiose, algum tipo de supercrescimento bacteriano, por exemplo, supercrescimento bacteriano do intestino delgado, né, que vem do SIBO em inglês ou SBID em português, pessoas que têm síndrome do intestino irritável ou síndrome do cólon irritável, pessoas que têm intestino permeável, permeabilidade intestinal, leak gut, dentre outras, pessoas que têm diverticulite ou doença diverticular. Eu já vou te contar por que que essa condição específica toca tanto o meu coração e como é que surgiu esse sistema do intestino inteligente. Dentre muitas outras, essas pessoas se beneficiam do tipo de estratégia que a gente vai te explicar nesse vídeo aqui. Talvez você já tenha ouvido falar de FODMAPs, talvez não, mas a gente vai abordar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. E também a gente vai te mostrar por que que só os FODMAPs são um bom começo pra essa estratégia, mas como que o sistema do intestino inteligente que vai além disso e traz uma solução completa pra você. A gente tá falando de um sistema de três fases, passo a passo, que vai permitir a regeneração do seu intestino, a reintrodução de alimentos e depois o refinamento do seu estilo de vida, pra que você consiga viver de maneira saudável sem sofrer com esses sintomas. Esse sistema tem sido aprimorado ao longo dos últimos anos e hoje ele tá disponível pra você. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre como que ele funciona e como que você pode se beneficiar dele. E esse sistema poderoso traz resultados bem bons. Já nos primeiros dias, você já observa a diminuição dos sintomas, dos desconfortos nos primeiros dias. Em cerca de duas a quatro semanas, a sua vida vai se tornar outra. Na verdade, até por isso que a primeira fase do sistema do intestino inteligente tem uma duração estipulada de mais ou menos quatro semanas. Ao final delas, você já vai estar praticamente com um intestino novo, digamos assim. Mas vamos entender primeiro por que é tão importante a gente cuidar do nosso intestino. Afinal de contas, o que tem de tão ruim se você tiver um pouco de gases aqui e ali, não é verdade? Vamos entender o que pode estar acontecendo e por que o intestino é fundamental pra uma vida bem vivida. Recentemente, eu jantei com alguns amigos e colegas da área de saúde e nutrição e a gente acabou falando um pouquinho sobre saúde intestinal. E um conceito interessante, que eu até coloquei lá e todos nós concordamos, refinamos juntos, foi a ideia de que o intestino é o juiz da sua saúde. Por quê? Porque ele que decide, julga o que é importante de tudo aquilo que você come, tudo aquilo que passa pela sua boca, o que é importante e útil. Então, a gente tá falando aí de ácidos graxos essenciais, aminoácidos, vitaminas, minerais, tantas coisas que são importantes e têm que ser absorvidas pelo intestino e passarem pra corrente sanguínea, que vão te nutrir e te permitir viver. Ele decide o que que vai passar e o que que não vai passar. Ou seja, o que que vai virar literalmente de cocô. Literalmente vai ser evacuado, vai por água abaixo, né? Então, a gente tá falando aí de fibras insolúveis, tá falando aí de alguma coisa que faça mal pra você, tá falando até de coisas que não são nutritivas ou mesmo de patógenos, né? Micro-organismos que podem causar doenças. O nosso intestino tem essa função. Muita gente pensa que o intestino é como se fosse um filtro, digamos assim. E tem a sua lógica também, mas ele é um filtro seletivo, que tem aí as suas junções, os seus espaços pra deixar passar o que é bom e pra não deixar passar o que não é bom pra você. O que acontece quando esse sistema tá prejudicado? O que acontece é que você vai ficar ao mesmo tempo desnutrido, ou seja, não vai tá ingerindo os nutrientes necessários, não vai tá conseguindo absorver aquilo que é essencial pra você viver com saúde e vai tá ao mesmo tempo vulnerável, que vai entrar coisas na sua corrente sanguínea que não deveriam, que vai entrar coisas que... Não tô falando só dos patógenos, né? De micro-organismos que vão entrar na sua corrente sanguínea e podem te fazer mal. Mas vai entrar, por exemplo, algumas proteínas que não deviam estar lá e que podem ser parecidas com proteínas de patógenos e o seu corpo vai atacar essas proteínas, vai gerar reações auto-imunes. Tô falando de muita coisa que pode acontecer se o intestino não estiver funcionando da maneira correta. E é claro, tudo isso tá intimamente ligado com algumas das condições que eu mencionei agora, por exemplo, disbiose, por exemplo, o intestino permeável, por exemplo, síndrome do intestino irritável. Essas pessoas sofrem os efeitos disso. Mas, felizmente, existe uma estratégia que traz melhoras significativas nos sintomas, como eu mencionei. Na verdade, eu costumo dizer que as melhoras acontecem logo nos primeiros dias. Mas, dependendo do seu intestino, você já vai ver melhoras logo no primeiro dia, como é o caso da nossa aluna Patrícia. Olá, pessoal! Estou impressionada por um resultado de apenas um dia. Estou seguindo o cardápio para uma semana de dieta. A gente anexa ao sistema do intestino inteligente um cardápio bônus para os nossos alunos, justamente para eles poderem ter uma noção do que comer. E o que ela continua dizendo. Eu tenho gastrite e todas as noites, quando me deito para dormir, sinto um peso no estômago e tenho refluxo. Não durmo bem à noite por conta disso. É impressionante como uma alimentação tão simples, em um único dia, muda tudo. E de maneira tão rápida e eficaz. Pasmem! O estufamento sumiu e estou me sentindo estranhamente leve. E com uma sensação de bem-estar muito boa. Então note como alguns dos sintomas desagradáveis da Patrícia já sumiram no primeiro dia. E ela finalmente vai ter uma boa noite de sono. Finalmente o intestino dela vai dar paz para ela. Eu não posso prometer para você que você vai se curar e vai ter uma melhora significativa logo no primeiro dia. Dependendo de como tiver sua saúde intestinal, pode levar alguns dias a mais para você começar a ver esses resultados. E, como eu falei, o esperado é que leve algumas semanas até você conseguir uma melhora completa dos sintomas. No entanto, o que a gente pode te garantir é que desde o primeiro dia você vai estar começando a melhorar. Vai melhorando cada dia a mais ao longo dessas semanas. Então não são semanas de sofrimento e um dia melhora. A cada dia você está um pouquinho melhor do que no anterior. Se sentindo melhor, com menos sintomas, com menos gases, indo ao banheiro de forma tranquila e muito, muito mais. Eu mencionei de passagem o termo FODMAPs agora há pouco. E talvez você já tenha ouvido falar deles, talvez não. Mas o que acontece é que os FODMAPs são alimentos, tipos de carboidratos que são fermentados no nosso intestino. E isso nem sempre deveria acontecer. E qual que é o problema? O problema é que tem vários alimentos que você vai ouvir dizer que são saudáveis e que para a maioria das pessoas até são saudáveis. Mas que para quem tem problemas intestinais vão fazer muito mal. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos falar de um alimento como por exemplo o brócolis. O brócolis é praticamente um símbolo da comida saudável. E imagine você que você começa uma alimentação e você tenta comer de forma mais saudável. Vamos supor que você diminui o consumo de carne vermelha e aumenta o consumo de alimentos como o brócolis. Ou alimentos como cebola, alho, maçã. São alimentos que a gente vê como saudáveis. No entanto, se você tem algum problema intestinal, como alguma disbiose, diverticulite ou doença diverticular. Se você tem síndrome dentista inerritável. Dentre outras condições que eu mencionei, se você sofre com esses sintomas. Gases, cólicas, estufamento, inchaço abdominal, sensação de uma bola na barriga. Se você sofre com isso, provavelmente a sua saúde vai piorar e você não vai entender nada. Porque afinal, você escolheu alimentos que em tese são mais saudáveis. Só que esses alimentos não são mais saudáveis para quem tem sensibilidade aos FODMAPs. E aí que está o problema. Muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo boas escolhas. Elas têm boas intenções. Só que elas não têm a informação correta. E os FODMAPs são uma questão que pode atravancar, pode atrapalhar os seus resultados de melhora da saúde intestinal. Então, obviamente, o que eu estou dizendo aqui, não é que você vai ter só acesso a uma lista de alimentos do que pode e o que não pode. A gente está falando de um sistema que vai muito além disso. Até porque é possível que você, alguns alimentos que você não pode comer hoje, depois que o seu intestino estiver mais curado, você vai conseguir introduzir novamente em pequenas quantidades, fazendo um teste. Tem um jeito certo de introduzir também. A gente ensina isso lá no sistema do intestino inteligente. Mas antes disso, eu quero te lembrar que, por exemplo, a carne vermelha que eu mencionei, que muita gente acha que é inflamatória, que faz mal, que causa câncer do intestino. A gente não tem evidências concretas que mostrem que isso realmente agrava essas condições. Enquanto esses outros alimentos com aura de saudáveis, por exemplo, as maçãs ou uma farinha integral. Ou, por exemplo, um adoçante como o xilitol, que é muito usado em dietas low carb. Ou brócolis e couve-flor, que são alimentos que todo mundo pensa como saudáveis, na verdade, podem agravar. Então, é um problema muito grande porque muitas pessoas não sabem dos FODMAPs ou se sabem, não sabem exatamente como fazer a estratégia baseado nele. A gente vai ensinar isso para vocês lá no sistema do intestino inteligente. E é interessante notar porque quando a gente fala de FODMAPs, muitas pessoas ficam com o pé atrás quando eu menciono que alimentos como cebola, couve-flor, alho, iogurtes, brócolis podem causar mal-estar para algumas pessoas, as pessoas falam de onde vem isso, né? Por que será que esses alimentos fazem mal? De onde veio essa teoria? A verdade é que já está bem documentada na ciência e o nosso método é 100% baseado em ciência e ainda é acrescentada à experiência prática que a gente teve com os nossos centenas, na verdade, mais de um milhar de alunos nos últimos anos. Então, ele foi completamente refinado e colocado em prática. Mas você pode ver na questão da ciência aqui que ele é completamente baseado nela. Por exemplo, essa revisão de estudos avaliou toda a evidência disponível a respeito da abordagem baixa em FODMAPs e concluiu de maneira clara e inequívoca. A dieta baixa em FODMAP é uma abordagem efetiva para a gestão de pacientes com problemas funcionais intestinais. A base de evidências é suficientemente forte para recomendar sua ampla aplicação. Agora, por favor, editor, coloca na tela de novo o print do nome do estudo. Então, olha aqui esse detalhe. Essa revisão de estudos é de 2010, então já faz mais de uma década que ela foi publicada. Já faz mais de uma década que existe essa informação que ela está no mundo disponível, publicada no jornal científico. E agora eu te pergunto, há quanto tempo você está sofrendo com sintomas gastrointestinais? Há quanto tempo que você poderia estar se beneficiando de algo que já existe, já é provado pela ciência há mais de 10 anos, que faz sentido, que ajuda você a se livrar desses sintomas? A verdade é que a ciência sobre o intestino já existe, já está disponível. O conhecimento científico já está bastante consolidado em alguns pontos. Só que esse conhecimento não é bem distribuído. Por quê? A linguagem é complicada. A maioria das pessoas não sabe onde acessar. Se elas acessarem, não vão saber interpretar os resultados dos diversos tipos de estudos, metodologias de estudos, formas de desenhar os estudos. Tem tanta coisa, além da hierarquia própria das evidências, que fica muito complicado para uma pessoa leiga, que não dedica a sua vida inteira a estudar sobre isso, conseguir decodificar tudo isso e ter um plano sensato em mãos. A boa notícia é que o Rony e eu justamente criamos esse plano para você no sistema do intestino inteligente. E esse sistema está disponível para você agora. Nesse momento, aqui na página, logo abaixo desse vídeo, tem um botão para você clicar e poder já garantir o seu acesso, liberar ele imediatamente. A gente está falando do acesso vitalício a todo o programa, mas todas as futuras atualizações deles. Então, se você já percebeu que isso é algo importante para você, já quiser clicar e garantir a sua vaga, pode fazer isso. Caso contrário, você pode entender um pouquinho mais, continua aqui nesse vídeo comigo, que eu vou te mostrar um pouquinho mais de evidência sobre os tipos de condições que vão se beneficiar desse protocolo alimentar. Então, é comprovado pela ciência que uma abordagem baixa em FODMAPS pode sim ajudar pessoas com problemas intestinais. Mas de que tipo de problemas a gente está falando, né? Dentre as principais condições que podem se beneficiar, a gente vai focar aqui agora, nesse momento, na desbiose. O que é desbiose? Vamos entender um pouquinho o que é e como que acontece. Não sei se quando você era criança você brincava disso, mas tinha aquele jogo de tabuleiro, o jogo de War. Você se lembra dele? Nesse jogo, o clássico dos tabuleiros, os participantes têm os exércitos e tentam dominar uma maior parte de territórios. Aquele que domina mais territórios do mundo vence, digamos assim. Agora, algo parecido acontece no seu intestino também. E por quê? Porque no seu intestino tem diversas cepas, diversas espécies, diversas variedades de micro-organismos que estão lá habitando, né? A sua microbiota, chamada antigamente de flora intestinal, que estão lá disputando espaço para saber o que está acontecendo, um querendo pegar território do outro. Só que pensa que nem todas essas estão com o seu bem-estar em mente. Na verdade, tem uma certa composição de microbiota, algumas certas composições, que são mais favoráveis para a sua saúde do que outras. E pensa assim, vários dos alimentos que você tenta consumir, por exemplo, às vezes um suplemento probiótico, você tenta colocar bactérias boas lá. Mas a gente não tem nenhuma garantia, quando você consome um probiótico, de que o bichinho vai chegar lá inteiro e em condições de lutar para disputar espaço com as outras bactérias. Ou então, quando a gente fala de prebióticos, né? Que são alimentos para essas bactérias ou para esses micro-organismos. Pensa aqui, lá dentro do seu intestino, você está com desbiose, você está com desequilíbrio. As bactérias do mal, né? Os vilões estão ganhando dos mocinhos. Quando você coloca prebiótico, que é um alimento para elas, você está basicamente dando mais munição para os vilões. Então, não se resolve uma questão intestinal fazendo isso. Não é colocando probióticos e prebióticos apenas que você vai resolver. E fica tranquilo que, no sistema do intestino inteligente, a gente tem um módulo específico sobre isso, sobre probióticos, prebióticos, o que a evidência científica disponível mostra que funciona e quais que, na verdade, apesar de parecerem promissores, podem até mesmo fazer mal para você. A gente mostra tudo isso lá. E é claro que essa analogia do jogo de War, ela ajuda a ilustrar como funciona. Na prática, é um pouquinho mais complexo do que isso. Só que isso foi bastante para você saber e já começar a colher resultados, né? E quando a gente fala de bactérias a mais, que não deveriam estar lá, quando a gente está falando de disbiose, de bactérias a mais do que deviam estar, enquanto outras estão a menos, por exemplo, uma coisa que a gente pode acabar falando é da síndrome do supercrescimento bacteriano do intestino delgado, né? Que é SBID, em português, ou SIBO, do original em inglês. E a gente tem aqui a nossa aluna Ramone. A Ramone menciona que para evitar ou melhorar os sintomas da SIBO foi a saída que ela encontrou, porque nem remédio resolvia. Então, nota que a gente está falando de resolver sem remédios essa estratégia. Não que você tenha que parar de tomar os remédios e obrigar com o seu médico, mas sim que, na verdade, como boa parte dos remédios que a maioria das pessoas que têm questões intestinais toma são para tratar os sintomas, é provável, e já aconteceu com muitos e muitos dos nossos alunos, com a maioria deles, que você possa diminuir a dosagem dos remédios com o passar do tempo, com o aval do seu médico. Ele vai vendo e você vai vendo junto, observando melhora tão grande que você pode tomar menos remédios com o passar do tempo. E eu não sei você, mas eu sempre prefiro tomar menos remédios e me sentir melhor do que tomar mais remédios e me sentir pior. Então, você percebe que a gente está falando dessas questões intestinais, que não são oriundas de uma cirurgia, de uma anomalia física, né? A gente está falando de composição de microbiota, está falando de absorção, e isso sim é fundamental você endereçar a sua alimentação e seu estilo de vida. E é isso que você aprende no sistema do intestino inteligente. Além dessas desbioses, desse super crescimento bacteriano, a gente tem também a síndrome do intestino irritável, ou SII, que na verdade foi o que inspirou o nome do nosso sistema do intestino inteligente, é o SII, só que do bem. Então, muita gente sofre com isso, tá? Várias estimativas foram feitas, né? Na verdade, como tem uma lista de critérios, que é até variável, uma dois, uma três, etc. E os levantamentos são complicados de serem feitos, a gente tem vários números, mas uma estimativa por baixo é que 12% das pessoas, mais ou menos, 12 a 15% sofram com isso. Então, é bastante gente, uma a cada sete, oito pessoas aí no mundo que está sofrendo com isso, que, na verdade, dependendo do levantamento, você encontra números até maiores, né? Quase 25% das pessoas, como, por exemplo, esse levantamento da World Gastroenterology Organization Global, síndrome do intestino irritável, uma perspectiva mundial, que é de 2014. Você pode ver aqui que o Brasil está indicado com 24,7% das pessoas. E além de terem os critérios variáveis, né? Infelizmente, questões do intestino não são tão levadas a sério na medicina tradicional, a não ser que você tenha aí uma questão que seja resolvida com cirurgia ou alguma coisa do tipo. É muito comum os médicos falarem toma esse remedinho e deixa pra lá. Só que as coisas não vão se resolver sozinhas. Na verdade, cada dia que você passa sem cuidar da raiz dos problemas é um dia a mais de preocupação, porque as coisas não estão melhorando, é provável que elas não fiquem iguais, que elas vão piorar, porque os hábitos arraigados, os estilos de vida que estão prejudicando você vão piorar. A gente não está ficando mais novo a cada dia que passa, né? Nosso intestino, nossa saúde está ficando mais debilitada. Então, é super importante cuidar disso. E é importante atacar a raiz dos problemas. Imagina que mudanças de estilo de vida, sem precisar de remédio, sem precisar de intervenções cirúrgicas, você consegue melhorar e até colocar em remissão todos esses sintomas? É muito poderoso. Inclusive porque, além de os resultados serem bastante expressivos, eles vêm de maneira bem rápida. Considera, por exemplo, esse estudo aqui. Esse aqui é um levantamento brasileiro que menciona que a melhora sintomática pode ser observada entre 1 a 8 semanas após a introdução da dieta com reduzida quantidade de FODMAPs. Sendo que, também dos autores, após 24 a 48 horas do início da dieta, tanto portadores da SI como pessoas saudáveis experimentam diminuição na produção de gases colônicos. Ou seja, 24 a 48 horas. É por isso que resultados, como da nossa aluna Patrícia, não são atípicos. Nesse tipo de questão, ela realmente funciona. Os primeiros resultados, por exemplo, menos produção de gases e maior conforto, nesse sentido, menos fichaço, menos retenção, menos gases, a gente consegue ver melhoras já nos primeiros 1 ou 2 dias com o sistema do intestino inteligente. Além disso, agora no âmbito internacional, uma revisão sistemática e meta-análise, que basicamente quer dizer um superestudo com maior poder estatístico e maior poder de derivar conclusões de evidências científicas do que outros estudos, que foi publicado em 2016, concluiu o seguinte, que a dieta baixa do FODMAP é eficaz no tratamento de doenças do funcionamento gastrointestinal. Dessa forma, se você sofre com a síndrome do intestino irritável, essa é a sua melhor oportunidade de começar hoje a cuidar disso e ter a livre de alguns sintomas, como inchaço, gases de extensão, já nas primeiras 24 a 48 horas e melhoras bem marcantes nos outros sintomas ao longo das próximas semanas. Ou seja, tudo isso está disponível para você agora. Esse conhecimento foi consolidado e está disponível no sistema do intestino inteligente. É só tocar no botão abaixo e se inscrever. Como até agora, a gente já viu o tipo de pessoas e que tipo de sintomas pode se beneficiar desse método no sistema do intestino inteligente. A gente já entendeu também qual é a importância de cuidar do intestino, como a gente fica vulnerável na nossa saúde se a gente não cuidar do nosso intestino. Também vimos o que são os FODMAPs e como eles podem estar escondidos em alguns alimentos que parecem saudáveis, mas que para quem tem essas questões não é uma boa ideia de consumir. Por exemplo, alguns deles são esses daqui. Maçã, abacate, cereja, manga, pêssego, pera, melancia, suco de fruta, fruta desidratada, cebola, alho, repolho, brócolis, couve de bruxelas, aspargos, alcachofra, cogumelos, couve-flor, leite, iogurte natural, iogurte grego, queijos moles, como queijos frescos, cottage, ricota, queijo quark, outros tipos de adocentes como álcool de açúcar, por exemplo, gilitol, sorbitol, maltitol, dentre outros. E fica tranquilo se você não conseguiu pegar essa lista, que no sistema do intestino inteligente a gente tem uma lista bem mais extensa sobre quais alimentos são super baixos em FODMAPs, quais alimentos são moderados, que você tem que ficar de olho, quais alimentos você deve evitar que são muito altos em FODMAPs. E também vimos, além disso, algumas condições diagnosticadas que podem se beneficiar, como a desbiose, o supercrescimento bacteriano, o síndrome do intestino irritável, e agora eu quero falar de uma que foi o que deu origem a tudo isso, a diverticulite ou doença diverticular. E você pode até se perguntar, talvez você já conhece o nosso trabalho do Sr. Tenquinho de outras fontes, de outras abordagens, você talvez já saiba que a gente ficou mais reconhecido, ganhou notoriedade entre médicos, profissionais de saúde, entre o público leigo também, justamente por trazer essa abordagem científica, analítica, na questão da alimentação saudável. Então, a gente falou muito já sobre alimentação low carb, cetogênica, comida de verdade, jejum intermitente, dentre outros tópicos. A gente tem um podcast de entrevista médicos e nutricionistas, e que recentemente estava no top 5 podcast de saúde dos rankings da Apple no Brasil, e já tem mais de 100 episódios gravados, tem um canal no YouTube com mais de 220 mil inscritos, tem um Instagram com mais de 170 mil seguidores, além de dezenas de milhares de alunos, se você já conhece tudo isso, pensou, por que a gente foi tratar logo do intestino, um assunto que é menos sexy, menos no apelo das pessoas, do que, vamos emagrecer, vamos ganhar músculos, vamos conquistar um tanquinho. Acontece que essa busca toda começou lá no ano de 2017. A minha mãe já fazia alguns anos, sofria com dores abdominais fortíssimas, que ela não sabia a origem. Ela chegou a ser hospitalizada várias e várias vezes por causa dessas dores, tomava remédios e simplesmente não descobriu o que era, gastou milhares e milhares de reais para sentar na frente de vários e vários médicos, nutricionistas, até receber o diagnóstico da doença de vesticular. E a indicação de tratamento recomendada foi cirurgia. Minha mãe é uma pessoa fantástica, mas ela morre de medo de cirurgia. E a verdade é que ela não queria entrar na faca, estava apavorada com isso, tomar anestesia geral e tudo mais. Então, na época, a gente já tinha o senhor tanquinho, a gente começou, eu e o Rony começamos esse trabalho em 2014, vivemos esse estilo de vida de alimentação saudável e tal, desde 2013, então já vai mais de nove anos vivendo isso e ensinando. Na época, a minha mãe, que já estava ciente de tudo isso, falou, meu filho, pelo amor de Deus, me falaram dos sites dos FODMAPs, eu não sei nada sobre isso, pesquisa para mim, não acho nada em português sobre o assunto. E bom, mãe é mãe, o Rony e eu começamos a estudar bastante sobre isso, bastante. E na época, a gente até fez um artigo no nosso site, gravou um pequeno vídeo explicando, assim, nossas primeiras achadas preliminares, conforme a gente foi aprendendo sobre o assunto. E com o passar do tempo, fomos estudando cada vez mais, e aprofundando cada vez mais. E é curioso pensar que hoje em dia a gente tem aí mais de 1.100 alunos só nesse treinamento do sistema do intestino inteligente. Por quê? Porque tudo isso começou com a ideia de ajudar uma única pessoa a assinar a minha mãe. E bom, como que ela está hoje, né? Hoje em dia, minha mãe está excelente, nunca mais foi internada, recebe elogios do médico, do nutricionista, pelas melhoras, não só na questão intestinal, mas também em outros marcadores de saúde, porque afinal de contas, essa é uma alimentação saudável, ela não cura só o seu intestino, ela cura você como um todo. Inclusive, se você tiver peso para perder, grandes chances são que você vai acabar ainda emagrecendo um pouquinho. Mas esse nem é o foco do treinamento, o foco é devolver a paz para você, a paz intestinal. Talvez até devolver uma paz que há muitos anos você não sabe como é, de ter uma completa tranquilidade em relação à ausência de sintomas, ir ao banheiro feliz e sem dor, de maneira tranquila, ter uma boa relação na sua digestão, com o seu intestino, com a sua saúde intestinal como um todo. E aqui temos uma foto recente, né? Eu e minha mãe e minha irmã em um restaurante indo comer um trapo baixo em FODMAPS. E também, aqui uma outra foto recente de eu e minha mãe a gente indo treinar na academia, na verdade, depois de um tempo se sentia tão bem que até ela, que não tem muita disposição, não tinha o costume de treinar nem nada, fazer exercícios de força, aprendeu que isso seria importante para ela. A gente foi aí treinar estilos de vida que faz parte do movimento também, não é só alimentação, a gente fala um pouquinho sobre isso no sistema do intestino inteligente, também faz parte. E, na verdade, foi fantástico. Após décadas vendo minha mãe ter resistência de fazer exercícios e, na verdade, perdendo massa magra ano após ano, que é isso que acontece com a maioria das pessoas que não cuidam de si e tal, entrar na academia e poder fazer esse treinamento de força, enfim, poder cuidar dela. E tudo isso começou cuidando do intestino. A gente está acostumado a receber depoimentos dos nossos alunos, mas olhar de perto uma transformação como a da minha mãe, alguém que puxa super próximo e ver isso a olhos vistos, ver ao vivo, digamos assim, essa transformação acontecendo foi muito poderoso. E, ainda assim, a gente não deixa de se emocionar um pouquinho sempre que recebemos depoimentos como esse daqui. Então, a Rosana mencionou Nossa outra aluna mencionou que ter uma pessoa especial ao nosso lado nas trincheiras da vida faz toda a diferença mesmo. É fator de saúde. Obrigado por compartilhar esse amor e obrigado por todos os seus ensinamentos. Meu intestino está cada dia melhor com a dieta Low FODMAPS. Beijos! E a Vanessa, nosso aluna, também mencionou que história linda da sua mãe ao compartilhar o cardápio Low FODMAPS você salvou minha vida e de uma amiga que também está passando muito mal. Muito obrigada! Então, é isso. Nós preparamos esse sistema do intestino inteligente para ajudar mais pessoas assim como ajudamos, começamos ajudando a minha mãe e hoje isso está ao seu alcance. Pode ser que esse estilo alimentar seja o que separa o sucesso do fracasso na sua estratégia de estilo de vida para se curar dos sintomas do intestino. E o botão para se inscrever e garantir seu acesso e liberar o seu acesso imediatamente está disponível aqui embaixo. Já pode entrar e se inscrever com todos os bônus. E que bônus são esses? Bom, você acabou de ver toda a ciência que embasa o nosso sistema do intestino inteligente e viu também alguns depoimentos de alunos e alunas que já tiveram a sua vida transformada por esse treinamento. Além de tudo isso, eu quero te ajudar a tomar essa decisão e implementar isso na prática. Afinal de contas, para mim, não adianta muito se você comprar o curso e não ver o curso e não colocar na prática porque daí, anotando depoimentos, não vai ter servido essa missão aí de ajudar as pessoas. Então, a gente preparou três bônus especiais que é para ajudar você a colocar na prática tudo isso. O primeiro é que a gente separou um cardápio, exemplo, para 147 dias de alimentação baixa em FODMAPS. Quando eu falo desse cardápio, ele contempla todas as três fases do sistema. A gente tem a fase 1, que é a fase de regeneração, tem a fase 2, que é a fase de reintrodução e tem também a fase 3, que é a de refinamento, a mais longa, que é a fase do estilo de vida. Então, a gente tem material para essas três fases, incluindo aí já mais de 21 semanas de alimentação baixa em FODMAPS. Vai ser excelente para você ter uma noção de como construir as refeições, não ficar perdida na hora de fazer as suas compras, na hora de montar o seu cardápio saudável e amigo do intestino. Além disso, a gente preparou também outros materiais de apoio. Então, tem uma tabela de alimentos altos, baixos e médios em FODMAPS. A gente tem também uma lista de compras, exemplo, para você se inspirar fazendo no mercado e também um livro com 28 receitas baixas em FODMAPS. Então, você não fica restrito só a comer a comida de qualquer jeito ali, sem saber o que fazer, como preparar. Tem algumas receitinhas que vão facilitar a sua adesão. Afinal de contas, é mais fácil seguir a estratégia se tiver comida gostosa que você tem prazer em comer e que, inclusive, as pessoas que não fazem a estratégia vão gostar de comer também. Afinal de contas, as comidas são muito boas. Então, mesmo se você mora com alguém, cozinha para o marido, para a família, etc., é legal ter essas opções porque você, se for em um encontro social, em alguma coisa assim, você pode levar essa comida. Todo mundo pode compartilhar se você não sai da estratégia, você não agride seu intestino ao mesmo tempo que você está ali celebrando esse momento e compartilhando o alimento com os outros. Então, esse é o bônus número 2. E o bônus número 3 é que a gente preparou uma condição de acesso vitalício pra você. Como que funciona? A verdade é que você vai levar mais ou menos aí algumas semanas pra conseguir colocar em prática tudo e ver essas melhoras todas. No entanto, como eu sei que isso pode acontecer ao longo da vida de você querer rever o material, de querer reentender alguns pontos específicos porque a gente trata também de toda a evidência sobre suplementos pro intestino, o que funciona, o que é balela, o que faz mal, dos probióticos e prebióticos. Entra no detalhe também de outras medidas de estilo de vida além da alimentação que são importantes. Fala sobre um acessório interessante que pode ajudar suas vidas ao banheiro, fala de uma bebida ancestral que cura o seu intestino e muito mais. Então, a gente preparou um acesso que é especial pra você. Então, ao invés de você ter acesso ao curso só durante as poucas semanas que leva pra você colocar em prática, você vai poder ver quando e quantas vezes quiser. Enquanto existir o Sr. Tanquinho, enquanto existir a plataforma que hospede os nossos cursos, a gente vai dar o acesso pra você, você vai poder ver quando e quantas vezes quiser, ele é seu e somente seu, tudo isso numa condição super especial na qual você pode parcelar em 12 vezes no cartão ou você pode também. Clicando no link aqui embaixo, garantir a vista fica um pequeno desconto em relação ao valor parcelado. O desconto é relativo aos juros da plataforma, a gente não tem nenhum controle sobre isso, mas a gente dá a opção de parcelar justamente pra caber no seu bolso pra ficar uma coisa acessível e tranquila. Afinal de contas, quanto vale a saúde intestinal, quanto vale você se ver livre disso. Pra frente, uma pequena parcela aí que às vezes sai menos de um real por dia pra você ter o fim definitivo dos sintomas desagradáveis gastrointestinais. Então toca no botão abaixo e vai ser um prazer ter você com a gente no nosso sistema do intestino inteligente. Se você ainda tá aqui, parece que você se interessou pelo assunto e ao mesmo tempo você tem algumas dúvidas. Então vou responder aqui no vídeo as perguntas mais comuns que a gente já recebeu sobre o sistema do intestino inteligente. E vamos ver se alguma delas é a sua. Uma das mais comuns é como vou acessar o conteúdo. Você vai ter acesso ao conteúdo através da plataforma Hotmart. Hotmart processa os pagamentos e hospeda os nossos vídeos e materiais. Assim que você efetuar sua compra, você vai receber um e-mail da própria plataforma e também um e-mail nosso, mas do Sr. Tanquinho, ensinando como que você faz o acesso. O acesso é liberado imediatamente. O que é preciso pra acessar os materiais? Basta você ter um dispositivo com conexão à internet pra acessar o material e todos os conteúdos e aulas bônus. E você pode acessar em vários dispositivos, tá? Do celular, tablet, computador, tudo isso é seu. Com seu login e senha, qualquer lugar que você for, você vai ter acesso a isso. Tá 100% online disponível pra você. O sistema do intestino inteligente funciona? Mesmo se eu não souber cozinhar, sim. O sistema do intestino inteligente foi elaborado pra ser seguido tanto por quem mal frita o ovo, que era o caso da minha mãe, quanto por quem gosta de fazer pratos mais elaborados. As receitinhas que a gente traz nos livros de receita bônus oferecem mais variedade pro seu dia a dia, pra você ter mais opções. Mas você pode manter uma alimentação bem básica e ainda assim gostosa e saudável e vai curar seu intestino também. Vocês falam sobre glúten, lactose, proteínas do leite, caseína no programa? Sim. A gente aborda todos esses tópicos no programa. Então, se você tem interesse algum deles, vai ser bem interessante você participar porque eles estão cobertos. Afinal, são todos importantes quando a gente fala de questões da saúde intestinal. Sou vegetariano ou vegetariana. O programa vai funcionar pra mim? É importante notar que esse programa foi desenvolvido pensando em pessoas onívoras, né? Então, os alimentos base, o funil dos PodMaps, que é o nosso sistema de cinco etapas pra você classificar os alimentos em termos de como amigos do intestino eles são, contempla tanto alimentos de origem animal quanto alimentos de origem vegetal. O próprio cardápio, por exemplo, que a gente coloca como bônus, as receitas também, contemplam alimentos de origem animal e também de origem vegetal. É um cardápio onívoro. E esse cardápio inclui o aporte de todos os nutrientes essenciais. Algo que é especialmente relevante pra quem tem problemas intestinais. Afinal de contas, a absorção intestinal muitas vezes está prejudicada. Então, ter os nutrientes necessários pra você promover esse processo de regeneração é fundamental nesses casos. como estatisticamente a maioria dos nossos alunos é onívoro, né? E na sociedade também a maioria das pessoas é onívora, isso não deve ser um problema. Caso você seja uma pessoa que segue uma dieta ovo-lacto-vegetariana, você ainda assim pode entrar no programa. Vai precisar de algumas adaptações, de um pouquinho de criatividade da sua parte, porém, você consegue aproveitar porque a gente tem alunas já ovo-lacto-vegetarianas que seguem o programa e tiveram sucesso também na remissão dos sintomas. Caso você seja uma pessoa vegetariana estrita ou vegana, note que a ciência que está ali no programa ela é verdadeira e pode ser interessante pra você estudar. No entanto, a parte prática de aplicação não vai ser tão útil pra você. Esse não é um programa vegano. A gente não tem como garantir que você retirando, só excluindo os alimentos de origem animal que estão lá e só comendo os vegetais, por exemplo, você vai ter uma alimentação saudável. Nesse caso, você tem duas opções. ou você entra no programa adquire o conhecimento, o que for útil pra você e daí segue a sua vida com a ajuda de um profissional pra montar seu cardápio e tudo mais ou então você vira e fala puxa, não é completo pra mim, não foi pensado pra pessoas veganas e você não entra e tá tudo bem também. Pra gente o importante é trazer essa transparência do que é o programa pra quem é e pra quem não é. É pra quem tem problemas intestinais, é pra quem quer aprender a cuidar deles, é pra quem quer adquirir conhecimento uma única vez e se beneficiar dele pra vida inteira. Não é pra pessoas que querem uma solução vegana pra problemas intestinais nem pra pessoas que querem curar tudo sem fazer nada ou só tomar um monte de remédio porque não é a proposta do programa. A proposta é mudar o estilo de vida pra ter mais resultados. E falando em remédios e suplementos, né, é importante notar que uma das perguntas que a gente recebe é vou precisar tomar remédios ou suplementos? A verdade é que não. Não é necessário tomar suplementos nem remédios no protocolo do sistema do intestino inteligente. No programa, a gente discute quais suplementos podem ser úteis pra saúde intestinal, quais tem evidência científica e estudos mostrando que beneficiam mesmo a saúde intestinal. Também mostramos alguns que muita gente toma mas que na verdade fazem não pra você. É importante essa informação também que às vezes a pessoa tá gastando dinheiro pra gastar saúde, né? Gasta dinheiro tem que trabalhar pra tomar suplemento e piora a saúde dela. É importante ter essa informação. Sobre os remédios, nota que os remédios sempre devem ser tomados com prescrição médica. Então, não é o nosso curso nem nenhum outro curso na internet que deveria dizer pra você tome tal remédio ou pare de tomar tal remédio, tá? O que a gente fala é que os nossos alunos após algumas semanas seguindo o sistema do intestino inteligente conseguem muitas vezes com o aval dos seus médicos pararem de tomar remédio. Por quê? Porque eles param de sofrer tanto com os sintomas. Em alguns casos, alguns remédios continuam sendo tomados mas aí você vai avaliar o profissional que te prescreveu os remédios. O nosso programa não vai te mandar tomar nem parar de tomar nenhum remédio. Ele vai melhorar os seus hábitos de estilo de vida. Sinceramente, se tem alimentos que você pode comer que são melhores pra você do que outros que vão melhorar sua saúde intestinal que vão te fazer se sentir melhor que vão melhorar sua saúde como um todo eu não vejo por que você não entraria no programa só porque ele não vai te passar um remédio. Afinal de contas ele não vai te passar um remédio. A gente não vai fazer isso. Nunca. Não somos médicos nem fingimos ser médicos na internet. O link pra descrição tá aqui embaixo com o acesso é vitalício. Se você se interessou eu te incentivo a entrar agora. Quanto antes você começar a cuidar disso antes você vai ver resultados. Algumas coisas como regenerar o intestino levam algum tempo. Então, quanto antes você entrar antes você vai ver os resultados antes você vai parar de sofrer com esses sintomas e sinceramente eu não conheço nenhum programa tão completo quanto esse em português e incentivou você a se inscrever e decretar o fim dos problemas intestinais. Cuidado do seu intestino com inteligência com o sistema do intestino inteligência. Te vejo do outro lado.